. 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 Como evitar o choque, vindo atropelá-lo A princípio ele estava com o Zé fora da passarela Sim, sim, e isso a menos de 50 metros da passarela Que negócio é, pra entrevista, obrigado aí, cavalo Estão sempre à disposição, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho